A figura mostra as medidas A, B e C dos ângulos assinalados, sendo que os lados, os segmentos A, B e C, D, eles são paralelos. Essa figura aí dos dois traços quer dizer que eles são paralelos. Nessas condições, podemos afirmar que... E aí ele deu as cinco opções. Lembrando aí que ele não quer os valores específicos de cada ângulo. Ele quer aí como eles estão se comportando, como é a soma, como é o valor deles entre si, não os valores específicos. Então, tem algumas maneiras diferentes de a gente fazer essa questão. Tem alguns caminhos diferentes para serem feitos, mas eu vou mostrar aqui um deles. Vamos pegar aqui os segmentos que são paralelos e vou prolongar. Tá certo? Então, eu peguei aqui o segmento A, B, prolonguei, e vou fazer a mesma coisa com o outro, com C e D. Tá certo? Só para a gente ter uma visão melhor aí. Não ficou perfeito, mas dá para entender. O que eu vou fazer agora? O segmento aqui que sai do D, do ponto D indo para cima, eu também vou prolongar ele. Vamos ver os ângulos e as retas paralelas. Por exemplo, essas duas retas paralelas em vermelho, elas têm agora aqui uma outra reta que vai cortar elas duas, né? Essa outra reta, a última aqui que eu prolonguei. E aí a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, aí agora a gente tem alguns ângulos interessantes nessa questão. Se você reparar, o ângulo C e esse outro ângulo aqui, eles são alternos internos. Ou seja, esse ângulo aqui também vai ter o mesmo valor que C. Quando eu fiz esse prolongamento aqui, desse segmento, eu criei aqui um ângulo raso, né? De 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é o ângulo suplementar de B. O ângulo suplementar é 180 menos o ângulo pedido. Da mesma forma, se eu olhar esse outro ângulo aqui, ele é o suplementar do ângulo A, porque aqui eu também vou ter um ângulo raso de 180. Então, esse ângulo vermelho vai ser 180 menos o A. E por que eu fiz tudo isso? Porque agora, esse ângulo aqui, desculpa, esse triângulo, a gente tem algumas informações interessantes. Esse ângulo C que está aqui fora, ele é um ângulo que a gente chama de ângulo externo, né? É um ângulo externo desse triângulo. Então, a gente pode usar o que a gente chama de teorema do ângulo externo. Ou seja, o ângulo C, que é o ângulo externo, ele vai ser igual à soma dos ângulos opostos desse triângulo. Então, o C, ele vai ser igual àquele ângulo ali vermelho, 180 menos A, mais o outro ângulo, que é o 180 menos B. Eu escrevi o valor deles do lado de fora, mas é por causa do espaço. Mas aí eles valem 180 menos A e 180 menos B. E agora, quando eu resolver isso daí, eu não vou ter um valor numérico. Mas eu vou ter uma relação aí que já dá pra gente saber qual é a alternativa correta. Vamos tirar aí os parênteses, vai ficar 180 menos A, mais 180 menos B. O que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o A e o B pra esquerda da igualdade. Então, vai vir o A positivo, vem o B positivo, fica o C. Só repito, né? Positivo também. E 180 mais 180, olha só que beleza. 360. Olha só aí. Então, agora a gente já sabe qual é a resposta. Resposta é a letra A, de animal. Certo? A gente conseguiu achar a relação aí desses ângulos. Transcrição e Legendas Pedro Negri